Carta aos Colossenses é a descrição do homem novo, o homem que renasce da água do batismo, o homem liberto desse egoísmo demoníaco que faz com que na família seja só conflito, só defesa da vontade de cada um, esse homem velho tem que morrer nas águas do batismo e aqui aparece o homem novo, semelhante a Cristo, vós sois amados por Deus, sois seus santos eleitos, vamos ver que sentimentos que tem quem é amado por Deus e é santo, porque Deus os santificou, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, não violência, violência doméstica é uma coisa terrível, e paciência, quanta paciência irmãos, precisamos uns com os outros, suportando-vos uns aos outros, e suportar se tem um sentido bonito, porque nós pensamos, suportar alguém é aguentar, é suportar porque não tem jeito, de mandar embora, mas tem um outro sentido, ser suporte para o outro, olha que maravilha, a mulher, a esposa precisa do marido, como seu suporte, alguém que a sustenta na sua missão de mãe, que é dificílima, ser dona de casa não é brincadeira, hoje parece que ser dona de casa é uma coisa de segunda categoria, como? administrar uma casa, cuidar dos filhos, cuidar da comida, cuidar da roupa, cuidar da economia, meu Jesus, é muita coisa, como o serviço da mulher deve ser valorizado, pois bem, ela precisa de um suporte, e o marido precisa do suporte da esposa, que o ajude na sua missão também difícil, de ser pai, e hoje eu li uma coisa bonita, pai e mãe, não são amiguinhos dos seus filhos, quem quiser ser muito amiguinho, vai dar com os burros na água, você é pai, você é mãe, não é amiguinho, tem que mandar, tem que colocar limite, tem que saber dar carinho também, não pensa em ser um pai moderninho, que não, eu e meu filho, a gente é mesmo nível, não, não é, você é pai, Deus te deu essa incumbência, e mãe, amiguinho é outra coisa, se for amigo, muito bom, mas, em primeiro lugar, pai e mãe, e não tem conversa, tá bom, mas aqui, como o Senhor vos perdoou, assim, perdoai vós também, que beleza, São Paulo sabe, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós ofendemos, magoamos o outro, espero irmãos, que a gente aprenda, em casa, a pedir perdão, quando é uma bobaginha, você pode pedir desculpa, quando é uma coisa mais séria, se pede perdão, me perdoe, porque eu te magoei, isso, faz, voltar, a comunhão, isso, exorciza, o demônio, da, da briga, o demônio, da descomunhão, a humildade, porque que é tão difícil, para a gente, reconhecer um erro, que orgulho que nós temos, como nos atrapalha, irmãos, é uma palavra maravilhosa, e no final, tem o chamado, código familiar, esposas, sede, solicitas, submissas, é o termo, para com vossos maridos, como convém, no Senhor, aqui está a novidade, maridos, amai, vossas esposas, e não sejais, grosseiros com elas, filhos, obedecei em tudo, aos vossos pais, pois isso é bom, e correto, no Senhor, Santo Agostinho fala, que os filhos, só podem, e devem, desobedecer, os pais, quando, os pais, pedirem, para fazer, alguma coisa, contrária, a vontade, de Deus, aí, eu posso, desobedecer, meus pais, e devo, mas, espero que os pais, que tem, exatamente, a missão, de ajudar, os filhos, conduzir, os filhos, a Deus, a conhecer, a Deus, a obedecer, a amar a Deus, nunca, peçam, para os seus filhos, algo, contrário, a vontade, de Deus, pais, não intimideis, os vossos filhos, para que eles, não desanimem, naquele tempo, irmãos, a educação, era muito rígida, muito dura, muito enérgica, e São Paulo, coloca, uma moderação, dizendo, não intimideis, os vossos filhos, para que eles, não desanimem, maravilhoso, isso aqui, é chamado, código familiar, tem várias cartas, de Paulo, que tem, trechos, desse código, familiar, aqui está a novidade, o relacionamento, entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, do cristão, é no Senhor, é o Senhor, que inspira, os pensamentos, as atitudes, tudo, aqui está a novidade, que a família cristã, sempre viveu, e que hoje, irmãos, temos que recuperar, porque a salvação do mundo, depende, da salvação da família, destrua a família, e a sociedade, fica desequilibrada, e crescem, as drogas, crescem, as, fornicações, a promiscuidade sexual, cresce, tudo de mal, cresce, a falta de sentido, os suicídios, destrói a família, e você destruirá a sociedade, por isso que a família, tem tantos inimigos, por isso que é tão importante, essa festa de hoje, em torno de espírito, e você destruirá o problema, phasia, zela, e você quer demorar, e você Ribeiro, mas ai só, ela tem uma вопрос, e você, e a família, e a família, ou não ser pelo satisf watch,